Olá a todos! Fechados em casa, em isolamento devido à pandemia de Covid-19, há que procurar formas de combater o tédio. Este vídeo tem como objetivo ajudar todos aqueles que, como eu, estão a ressacar por não conseguirem disparar uma arma a sério há séculos e já não poderem ouvir falar de espares a seco nem em armas de ar comprimido. Isto pode parecer clickbait, mas é mesmo verdade. É possível disparar a vossa arma a sério dentro de casa com toda a segurança. Vão lá buscar a vossa gloca ou HK e verifiquem que está em segurança. Retinem o carregador, tranquem a corrediça na posição aberta e verifiquem, tátil e visualmente, que não se encontra nenhuma munição na câmara. Para evitar acidentes, as munições deverão ficar noutra divisão. Agora é necessário arranjar alvos e colocá-los a distâncias que podem variar entre 1 e 2 metros. Recomendo alvos reativos, tais como garrafas de plástico vazias, brinquedos dos filhos ou a dentadura da sogra. Quanto às munições, podem ser usados lápis ou esferográficas com diâmetro ligeiramente inferior ao do cano. Estas munições vão ser propelidas unicamente usando a força do percutor. Os lápis não podem ter borracha incorporada, pois esta absorve muita de energia fazendo com que o lápis não saia do cano. Para dispararmos estas munições improvisadas, basta armar o mecanismo de disparo e inserir o lápis até ao fundo da câmara. Metam-no todo lá dentro. Agora é só apontar e disparar. Aproveito para explicar que isto é uma adaptação do teste do lápis que muitos armeiros usam para aferir o estado do percutor e da mola principal. Neste teste, arma-se o mecanismo de disparo. Coloca-se um lápis no cano e dispara-se com o cano perfeitamente vertical, apontando para cima. Se o lápis conseguir sair do cano, quer dizer que tanto o percutor como a mola principal estão em perfeitas condições. Pelo contrário, se o lápis não sair do cano, sabemos que o percutor poderá estar danificado ou a mola principal já não tem energia suficiente e será necessário substituí-la. Espero que este vídeo vos ajude a vencer o tédio e vos seja útil para diagnosticar potenciais problemas com o percutor ou com a mola principal do mecanismo de disparo. Se gostaram deste vídeo, por favor partilhem-no nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.